O dialogador de hoje me trouxe Carlos Câmara, o troféu Carlos Câmara. Ele, o dialogador, é um ator de teatro, é um homem de televisão, um realizador, pioneiro da televisão no Ceará nos anos 60 e também um dos fundadores aqui da nossa, da equipe, da nossa TV educativa que se transformou na TVC, este canal, o canal 5. Eu me refiro a Ari Rodrigues de Araújo, mas aí ninguém vai reconhecer. Só se eu disser que ele é o Ari Sherlock. Douglas Ari Rodrigues de Araújo Sherlock. De repente, nós somos 14 irmãos, todos Sherlock. E a minha prima, que foi me registrar, não botou o Sherlock. Não botou o Sherlock. Ari Rodrigues de Araújo. Todos são Sherlock e ele não é no escrito, mas é o único que é Sherlock. Eu sou o mais Sherlock de todos. Que é de um apelido, não é, Ari? Um apelido do seu pai, não é? Não, é o seguinte... Como é essa história do Sherlock? Aliás, para muita gente de Sobral que está escutando, isso vai ser uma novidade. Tá. Porque meu pai, pouco tempo depois, ele se foi. Então, ele me contou essa história. Ele era de uma família pobre, quer dizer, ficou órfão muito cedo, o pai morreu. Então, a minha avó, que era uma grande, hoje é chamada estilista, mas naquele tempo era costureira. Então, ela era meio chatinha, ela selecionava a clientela dela. Mas aí, meu avô morreu, que eu não conheci, o paterno. Então, de repente, ficou, a minha avó pegou o seu Silva, uma criatura magnífica, que era o diretor dos Correios. E a esposa dele, Dona Alice, era criante da minha avó. E por intermédio dela, a minha avó pediu a ele um emprego para o meu pai. Aí, foi dado o emprego, mas aí tinha que aumentar a idade dele. Ele nasceu em 1904, mas voltaram em 1902, que era para ele poder assumir. Tá. Tudo bem. E como é que surge, então, o senhor? Ele foi corteiro, carteiro, para lá e para cá, na cidade. Mas os amigos dele eram os meninos da alta sociedade, que se juntavam em frente do patrocinador, o velho alfaiate Chico Martins, debaixo de um pé de trapear, na avenida da Ema, lá em São Brola. Então, ele sempre se juntava ali debaixo para conversar de tarde. Mas meu pai tinha que ir trabalhar. Ia trabalhar, bom, aí vamos contar. Então, o Seu Silva viu que o meu pai era danado. Lia tudo. Então, ele começou a emprestar livros na biblioteca dele. Seu Silva, 500 mil livros. Meu pai deu tudo. Até morrer, ele era assim. Lia tudo. Aliás, fui eu, eu roubava nele, porque ele queria que eu fizesse uma leitura sistemática. Eu, primeiro, saia de alecá, depois de baixar assim, não sei o que, não sei. E eu pegava, roubava. E a filosofia da vida de Will de Rã. Por isso que, às vezes, eu sou amargo. Porque, nesse tempo, um garoto com nove, dez anos lendo Will de Rã. Raimundo, não tem mais nada. Só tem aqui um livro do Conan Doyle, que é As Aventuras de Sherlock Holmes. Isso eu quero. Aí ele começou a emprestar. Todo dia ele lia Uma Aventura de Sherlock Holmes. E, quando voltava do emprego, debaixo do pé trapear, contava para a turma dele. O que tinha lido nas aventuras. Aí os meninos, assim, aí nós tínhamos uma descendência do irlandês, não sei de onde, que era Oxíara, não sei o que era, que nunca foi usado por parte do meu avô, que tinha os olhos azuis e tal, o bravo. Aí, então, de repente, Oxíara, nunca se usou. O, aposto, S, H, E, A, R, E, R, Oxíara. Aí, então, de repente, ele, quando andou, ele começou a contar. Cada dia uma aventura de Sherlock Holmes para o pessoal. E, ó, Sherlock, Sherlock, o pessoal fez a corruptela e deixou. E ele tinha raiva. Passaram a chamar o seu pai de Sherlock. De Sherlock. E ele tinha raiva. Porque dizem que o apelido pega quando a gente tem raiva. Tem raiva. E aí pegou mesmo. Pegou. Tanto que ele absorveu. É, Raimundo Sherlock, Freitas de Araújo. Que é o seu pai. E aí virou o Ari Sherlock, que eu ainda, para brincar, eu e Guilherme Neto, ainda colocávamos um Douglas na frente. Douglas, Ari, Rodrigues de Araújo e Sherlock. Mas é, você, aliás, você depois vai ter uma surpresa. Como é esse Douglas? É? É. Ah, tá bom. Olha, ele me trouxe Carlos Câmara, o comediógrafo, um dos, enfim, uma referência da comédia de costumes do Ceará, o homem de teatro. Ari, por que você trouxe o Carlos Câmara, o troféu Carlos Câmara? Porque foi um momento lindo na minha vida. Por intermédio do Marcelo Costa, que era diretor do grupo Balaio, né? Eles instituíram esse prêmio, que é o Oscar dos atores do Ceará. Aliás, o primeiro foi dado a Derbal Freire Filho, que era a Derbal Júnior, a Nadir Papi Saboia e ao Clóvis Matias. E depois você? Não, depois... Depois? Demorou bem uns quatro para chegar. Foi para chegar a ti. Olha, estou fazendo aqui uma associação, Ari. Você já recebeu, não é? Já, já recebeu. Ari, pelos 30 anos de teatro, eu acho. Ari, ele é um comediógrafo. E você, sempre o seu nome é associado muito ao drama, né? Tanto na televisão, quanto no cinema, quanto no teatro. Você tem uma carreira muito ligada ao drama e não à comédia. Procede. Procede. O que você está dizendo? Procede, porque eu acho que... Olha, antes de eu ter muito conhecimento do Procopio, ver o Procopio representando, Procopio Ferreira, o pai da Bibi, e depois, antes de eu ler, eu li muito depois sobre a comédia, principalmente livro do Coré. Então, eu achava meio ridículo. Por exemplo, eu briguei muito com o Renato Aragão, foi por causa disso, sabe? Porque você participava do primeiro programa do Renato, aqui, como comediante. Não, mas aí eu já fazia TV de comédia e ele trabalhou na peça. O Vídeo Alegre. Não, mas antes ele trabalhou na nossa peça. Depois é que no Vídeo Alegre ele me chamava. E quando ele me chamava para fazer exatamente com ele a peça, eu digo, tá bom, acabei fazendo. E ensaiamos, eu sou ator de teatro, que faço o que está ensaiado, bem ensaiadinho, vamos fazer igual. E na televisão, você se lembra como que era. A gente só tinha um, dois, três, dois ensaios lá, o ensaio já pegava o seu script e já ia para o ar mais tarde. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Aí então, de repente, o Renato me pega e faz comigo uma paródia do Romeu Jeanette Hamlet. Eu e ele, um primo, a gente desgrima, ele me estoca, eu caio no chão, ele pula, pega o pé, pega o pé, bota em cima do meu peito, eu morto e ele canta a vitória. Tudo bem. Chegou o momento ao vivo, no momento da luta, ele me estoca e eu caio, ele pisa em cima de mim e pula em cima de mim e fica pulando. Que não estava combinado no escrito, no ensaio. Não, não, não. Meu irmão, eu saio daqui, eu mato o Renato. E quando eu saí, ele não esperou, ele foi embora para casa de roupa de cena. De roupa de cena. Porque ele sabia que eu ia matar. Mas você então, você leu comédia e achou que não era, não é o seu tom, não é a sua aura. Depois é que eu vi que é muito mais difícil fazer rir do que chorar. É. Por que era? Por que? Eu não sei. Pela procedência do homem triste. Por que o homem é triste, Ricardo? Porque ele tem a certeza da morte. Por isso que o homem é triste. Eu acho lindo uma certa vez que eu lia muito o Érico Veríssimo. Aliás, minha escrita parecia muito com o Érico Veríssimo. E o de Érico Veríssimo, hospedado onde era o incelso. Eu fui vê-lo lá e a gente conversando e ele me dizendo que foi... Eu era garotão de 17 anos, por aí, 18, 17. Aí, ele disse para mim que foi a terra que ele viu do céu mais azul e das criaturas dos olhos mais tristes. Foi do Ceará. Então, eu penso também, por que essa tristeza do nordestino? Pelo flagelo da seca. Eu acho que... Então, é isso que o homem é triste em si. Pela consciência da finitude. Da finitude. Não é? É verdade. Talvez até você diria que então... Por isso que nós temos essa tendência tão grande à comédia, ao humor, como contraposição? Pois é. E o Ceará, isso também. Os maiores homens são daqui. Porque nós somos um povo muito flagelado. Você acha que é um povo triste. Você é triste ali? Essa tristeza ontológica a qual você se refere? Por saber da finitude, por saber da morte? Eu prefiro não pensar nisso, sabe? Porque a coisa, Ricardo, que mais me apoquenta, que mais me enlouquece, às vezes, eu tenho sonhos baratinados por isso. É o infinito. Aonde? Para aonde? Cheio de onde? Cheio de onde? Eu acho muito melhor quando aquelas teorias dos gregos que um elefante segurava a terra, um globo e tanto. Porque aonde? Pra onde? E por que nós viemos? Essas perguntas fundamentais. De onde viemos? Pra fazer o quê? E pra onde? E pra onde vamos? Se é que vamos. Pois é. Mas olha, Ricardo, aliás, em várias entrevistas eu tenho falado nisso. Que eu creio, viu? Todas as religiões. Eu tive um irmão mais dos 14, um quase morria, Jorge Hauser. Graças a Deus está aí maravilhoso. Lá no... Chefia Batesse lá do Tauá. Mas aí ele morreu, quase morreu num desastre de Réveillon. Aí então, olha, eu fui todas as religiões, todas, 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 pra ver se achava uma solução... Uma resposta. É, pra meu filho viver, pra meu irmão viver. Ah, sim. Sim, sim. Tá bom. Inclusive, fui até atrás da Maria Luiza de Alcanodea, a Maria Luiza que era nossa grande atriz. Sim, Maria Luiza Moreira foi mãe de santo. Eu acabei, Ricardo, sendo o meu Cristo, quero dizer antes, que dou valor a todas as religiões. Amando a Deus, eu vou ser superior. Não fazendo mal ao próximo, eu acho tudo lindo. Agora, o meu filho agora inventou, né? Depois eu falo dele. Ele inventou, chega em casa, olha, foi criado dentro da religião católica, apostólica humana. Mas ele chega em casa agora e eu disse, pai, tem uma pessoa que te ama. Eu disse, quem é meu filho? Jesus. Diga a ele que também eu amo. Mas aí outro dia eu encontrei um amigo que também é evangélico e ficou nessa de me chamar. Mas é muito tarde, 80 anos, para eu passar para outra coisa, se eu acreditei a vida toda e eu acredito em São Francisco. Depois eu vou te contar o que aconteceu na Alemanha. Eu estou na Alemanha, a convite do governo da Alemanha, para dar os palestras em todas as faculdades, todas as universidades. Aí, quando alguém me pergunta, lá no fundo, os estudantes de línguas românicas. Aí, e Juazeiro e Padre Cícero? Eu quase morro de vergonha, eu não sabia de nada. Absolutamente. Eu vim da Alemanha direto para o Juazeiro, sabe? E lá me apaixonei. Sou apaixonado pelo Padre Cícero. Por isso, quando me ofereceram o papel de Padre Cícero, eu fiquei venturoso, porque eu acho ele genial. Em suma, o que você está dizendo, aos 80, é demais querer que mude de religião. Ari, já que você está falando... Não, deixando de falar, porque como é meu Cristo? Ah, sim. Como é o seu Cristo? Meu Cristo é cósmico. É. Você é Cristo, eu sou Cristo, ele é Cristo, outro é Cristo. Todos têm uma parcela do Cristo lá dentro. Eu vim quando meu avô, quando eu era garoto, meu avô, na fazenda dele, uma vaca tinha uma bicheira. Aí, para não estar se acabando, aí minha avó rezava, mas aí o meu avô pegava e botava, Aosolosina. Quem é que ensinou isso a ele? É o Cristo que está dentro dele. Só ali não cura. Se não for o Cristo cósmico que está dentro de cada indivíduo... Por isso que meu Cristo é cósmico, eu estou em paz com Cristo, amo a Cristo. E já fiz Cristo oito anos. É verdade, você fez o nome na Paixão de Cristo. Na Paixão de Cristo. Na Paixão de Cristo. Aliás, é uma coisa interessante que precisa ser esclarecida. Eu, oito anos que eu passei no Piauí, patrocinado pela Polícia Militar, Canuto Tupi Caldas, o coronel, me patrocinava. E eu, todo mundo, todos os que fizeram o Cristo, são o Cristo na Semana Santa. Eu fui Cristo oito anos, o ano inteiro. Aliás, eu queria dizer que você está dizendo isso. Quando eu conheci você, em 73, para fazer esse programa que lançou o sistema de TV em cores no Ceará, em 73, você parecia um Cristo. Cabelo enorme, barba enorme. Pois é. Você tinha acabado de fazer o Cristo e veio para o Ceará quando nós nos conhecemos. O ano inteiro. É verdade. Ari, olha, você me pautou aqui uma camisinha, uma blusa de uma criança. Melhor chamar de blusa do que camisinha. É melhor chamar de blusa do que camisinha. Uma camisa, uma camisa pequena. Tá bom, é porque camisa agora, camisinha agora, também tem outro sentido. É uma camisa pequena. É. Uma camisa pequena. Que deve ser dessa criança que está aqui? É, essa criança. Que é o último objeto que você me trouxe, os dois últimos? Deixa eu ver. Ah. Olha aí. Ah. É dessa criança. É dessa criança, esta blusinha. É que nasceu em 23 de dezembro de 1985. E quem é essa criança, Ari Sherlock? Flávio Moreira Carneiro Sherlock. É o filho do Ari, o Flavinho, que hoje é seu companheiro, inclusive de teatro. Toca, se apresenta em teatro com você. É. É. Ele toca sax e violão e compõe. Compõe umas coisas muito bonitinhas. Me fez chorar dos 80 anos. Aliás, estou cantando aquele... Meu pai... Eu sei. A música é o pai do... Do... Fábio. Fábio Júnior. Ari, e o que significa ser pai? Olha, eu acho que se não fosse ele, eu tinha morrido era aos 40. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma ideia de por que continuar. A minha continuidade é mais pra ele, sabe? Você conseguiu se preservar, se cuidar, para estar mais tempo com ele, para educá-lo. É isso. E educá-lo foi... Olha, imagina que hoje eu estou fumando e estou bebendo. Mas, enquanto, até 17, 18 anos... Dele? Eu não fumei, nem bebi. Deixei de tudo isso, para não dar mau exemplo. Para poder cuidar, para não dar mau exemplo. É. Então, hoje, quando ele reclama porque eu fumo, porque ele é alérgico... Eu digo, meu, passei até 18, me sacrificando por sua causa. Passei 18 anos sem fumar e sem tomar um vinho para poder... Por sua causa. Quer dizer, durante toda a infância dele, você se apresentou. Me preservei. Que lindo. Eu acho que... Ele se deu sentido à vida, é isso? Deu, sim. Da maturidade dos 40 para lá. Exato, exato. E, depois, eu acho que é uma obrigação de todo pai encaminhar o filho. Eu não sei como é que alguém faz um filho e deixa no meio da rua. Ari Sherlock, o homem de televisão, pioneiro da televisão no Ceará e desta casa, é o nosso dialogador de hoje, que vai me trazer agora objeto surpresa. Para a gente finalizar o programa e eu tenho também um aqui. Mas vou deixar o meu por último. Olha aqui o meu, ó. Isso é coisa enorme. É enorme. É. Mas eu vou primeiro olhar o seu. O que é que Ari Sherlock me trouxe? O ator, o diretor de teatro, o teatrólogo, o homem da televisão no Ceará? O DVD do filme chamado Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Se se lembra. Mas porquê? Porquê? Mas porquê, monsieur? Porque... 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 Je vous salue, Marie. Vamos lá. Porque... Porque você... Um tempo, eu estou querendo escrever a minha vida. Ah, é verdade. Foi. E eu dizia que era esse título que eu ia colocar. Era o título que eu ia colocar. Que era Je vous salue, Marie. Ao invés de Je vous salue, Marie, eu dizia Je vous salue, Marie. É. Porque, aliás, esse filme foi muito sucesso. É verdade. A igreja proibiu. Sim, sim. Foi nessa época que eu quis escrever a história do... E agora, nesse tempo, você me fez duas cartas. Eu guardo muito. Você guarda? Eu sou guardador. Uma é datada de... Todas duas são de 1986. Sr. Arie Sherlock, TV, Canal 5, Roa Zoa, do Clube, 19, 19... Je vous salue, Arie. Je vous salue, Mon ami. Vi cinco minutos do filme numa sessão na CAL, que foi interrompida pela Polícia Federal. Ainda não procurei o Emiliano. Emiliano Queiroz. Conversei com o Aderbal. Aderbal Freire Filho. Falei muito em você. Fitas e fitas e fitas. Esse era o poema que o Aderbal dizia. O poema que o Aderbal dizia. Agora... Vi um bom de chamado desejo. É sempre uma lembrança ainda. Dei um abraço na família Braga. Otávio, Eduardo, Vera Maria Veras e companhia ilimitada. Veja meu endereço com a Valéria. Ah, que lindo! É um cartão que eu mandei do Rio dizendo que tinha visto o filme Je vous salue e tinha me lembrado do Ari Sherlock. Olha, ele guarda. Que lindo! Douglas Ari Rodrigues de Araújo Sherlock. Je vous salue, Ari. É verdade! Estou em Brasília dirigindo, em um mês, com oito horas de ensaio e ritmo profissional, a peça que oficialmente comemorará este ano o aniversário de Brasília. é o Alto dos Predestinados, que do século XVI à atualidade, com destaque para a construção de Brasília. São quase cinquenta atores em cena. A atriz principal é Ita Lanande, que veio do Rio especialmente contratada. A promoção é do Ministério da Cultura e da Fundação Cultural de Brasília. A estreia está marcada para o dia 10 de abril. Dia 21 de abril é o aniversário da cidade. Nossa relação de trabalho aqui é de profissionalismo, com atores contratados, cenógrafo, coreógrafo, Hugo Rodas, uruguaio e iluminador. A temporada será no Teatro Nacional de Brasília. O B de Paiva está na Argentina. São voltas no fim de março. Possivelmente eu irei aí para passar uns quatro ou cinco dias participando do programa de reabertura do Teatro Universitário da UFC. Volto depois ao Rio, onde possivelmente farei, a partir de abril, a Margarida. Apareceu a Margarida. Qual era igual das minhas cartas que eu mandei para ele há 20, 30 anos atrás? No Teatro Cândido Mendes. As perspectivas são boas para o artista Ricardo, mas para a pessoa a gente com sentimento e raízes ficar longe da família e dos amigos é uma experiência difícil. Um abraço. Ricardo Guilherme, março de 1986. Ah, que linda, Ari. Obrigado. Que coisa. Essa peça acabou nem sendo feita. Houve uma confusão. E olha aqui. Douglas Ari Rodrigues de Araújo Sherlock. Rua Melvin Jones, 73. Antigo endereço do Ari. Mas que lindo, Ari. Você guardar isso. Obrigado, meu amor. Você é lindo. E obrigado a você publicamente por ter me colocado naquele elenco. Eu estreei na televisão em 73 pelas mãos desse meu mestre, Ari Sherlock. A quem eu entrego agora um objeto surpresa. Eu lhe trouxe um objeto. Veja, Ari. E lhe trouxe também um sujeito. Um objeto e um sujeito. É o primeiro convidado que recebe um objeto e um sujeito. Veja aí. Abra aí. Objeto surpresa de Ari Sherlock. Vamos ver. Ari. Vamos mostrar já, já. Eu estou atrás do sujeito. Atrás do sujeito. Você vai ver o sujeito. Isso aqui, sabe o que, Ari? É uma dália. Quando não existia, quando não existia o teleponto, a gente tinha as dálias. E a gente fazia. E eu queria que o Ari dissesse um poema com a dália. Mas me dê aqui. Porque o sujeito vai aparecer agora. Quem vai segurar a dália pra você? Me dê aqui essa dália. A dália é esse, digamos, é esse texto, não é? Que você ficava perto da câmera mostrando pro ator dizer. Quando ele não sabia o texto, ele tinha que ler. Aliás, Ricardo, olha, tem gente que não sabe por que dália. Isso se fazia nas televisões de lá. Porque eram tantos recortes. Não tinha teleponto também. E parecia uma flor de tantos papéis. E eu vou pedir, sabe a quem? Ao sujeito que eu convidei. E a gente vai mostrar esse sujeito mostrando. Tá bem? Pega aqui. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe a dália, um poema. E vou colocar esse sujeito aqui pra segurar e pedir pra você ler. É a primeira vez que você vai fazer televisão com a dália segurada por quem? Mostra ele. Este é o... Mostra. Flávio, meu filho. Flávio. Flávio Sherlock. Um beijo. Mostra aí o Flávio segurando a dália para o Ari Sherlock. Ari, você vai dizer. Filhos. 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 Melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-lo? Como saber que macieza dos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca. Chupam gilete, bebem shampoo, atéiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Ai, que lindo. Então eu trouxe... Você é Vinícius? Vinícius de Moraes, o Poema Enjoadinho, que é sobre um trechinho só. Sobre os filhos, porque eu digo, eu vou colocar em cena o filho do Ari e uma dália, pra que vocês vejam como o Ari é essa figura raríssima. Ele consegue ler. Não tava nada combinado, ele não conhece nada, de primeira, e ele lê como se não estivesse lendo. Mas, olha, nós demos... Que lindo. Demos você também, graças ao João Ramos. Porque, olha, a gente fazia radionovela, e a gente tinha que ter leitura dinâmica. A gente tava bem aqui lendo, tinha que aprender que lá embaixo você ia chorar, então você tinha que preparar um choro aqui. Então, de repente, era isso, a leitura dinâmica. Então, isso serve muito. Todas as escolas de comunicação, todos os meios de comunicação se unem num só pra fazer arte. A Ari Sherlock, o nosso dialogador de hoje, a quem agradeço imensamente por ter guardado as minhas cartas, e por ser esse amigo de tantos anos, de quase 40 anos, e por ter feito tanto pela televisão no Ceará, inclusive por mim, é o meu mestre da televisão, um dos meus mestres, ao lado de Guilherme Neto. O meu beijo de agradecimento. E a cidade é o Brasil que agradece pela sua contribuição, que continua. Pois é, deixa eu dizer, agora eu vou puxar minha sardinha. Quando vem coisas, palavras e canções, é uma peça que é onde eu faço 18 monólogos. E também dessa grande Lana Soraya, que era daqui também, e é daquele também, que é o fabuloso catador de histórias. Uma peça infantil maravilhosa. Assistam. Que coisa, que coisa louca, que coisa linda que os amigos são. Um beijo, Ari. Até a próxima semana com mais um... Diálogo. Diálogo.